Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, o vídeo de hoje é mais um lançamento da editora Panini A caixa veio super bem embalada, então eu já cortei, ele veio com bastante plástico pra segurar bem a caixa Tá bem firminho, mas bem leve, então eu acredito que só tem um volume Olha, veio super bem embalado e com plástico bolha pra segurar o volume Pokémon! Ah, é o volume 2, gente! Novo lançamento, se eu não me engano, é do checklist de abril da editora Panini Pokémon Platinum volume 2, que é a continuação daquele volume 1 que eu já mostrei no outro vídeo de unboxing aqui do canal Olha que fofura! E as edições estão enormes, eu adorei, é uma edição bem grandinha, muito bonita E ela tem recomendação pra 12 anos, então dá pra todo mundo ler, a família inteira pode ler Eu achei muito legal a Panini lançar a Pokémon nessas edições muito mais bonitas, bem caprichadas Dá uma nostalgia enorme e é incrível porque tem alguns volumes que não dá pra gente deixar todo mundo ler, né? Vem uma pessoa mais jovem da sua família ver a sua coleção, nem todos os volumes são pra todas as idades Mas Pokémon é um clássico pra todas as idades, pra gente que já é mais velho e que tem um sentimento de nostalgia E pros mais jovens também que querem começar a ler, o melhor mangá pra indicar é Pokémon Porque é um clássico, gente, sério E é uma fofura e é uma linguagem que dá pra todo mundo ler, todo mundo se divertir Tanto criança quanto a gente que é mais velho E aqui o volume 2 de Pokémon Platinum Olha que gracinha, gente Muito bonitinho A lombada é azul Depois eu vou pegar o volume 1 pra mostrar pra vocês Mas se eu não me engano a lombada é laranja, então vai ficar bem coloridinho E aqui a parte de trás Não tem o preço, mas eu acredito que é ou R$36,90 ou R$39,90 Eu vou pôr na tela pra vocês E aqui ele não tem página colorida O primeiro volume vem com brindes Esse segundo volume não tem mesmo Mas é uma edição muito bonita que não tem grandes transparências Que lindinho Tá bem mais levinho de folhear A outra edição era mais firminha Essa edição é bem mais levinha de folhear pra ler E aí aqui no final tem a parte também de detalhes Galeria de ilustrações É muito bonitinho, né? Então aqui termina o volume E aí aqui tem a galeria de ilustrações com mais detalhes Aqui Com mais detalhes dos volumes Olha aqui, tem todos os detalhes no final E uma tirinha extra também Olha que gracinha Uma fofura E acaba o volume Que gracinha Ele tem mais de 200 páginas É um volume bem bonito, olha Ele tem mais de 200 páginas E aqui no final esse extra E é uma edição muito bonita Eu vou pegar o volume 1 pra mostrar pra vocês Aqui de volta com o volume 1 O volume 1 é mais grossinho Você vê que ele é bem maior Mas as lombadas ficam lindas juntas Ela é um padrão muito bonito Mas o volume 1 é bem maior E pra quem não lembra Aqui no volume 1 a gente tem Marca a página E também figurinhas aqui Tem esse conjuntinho de 4 figurinhas Aqui ó Tem a figurinha correspondente ao volume 1 E essa figurinha aqui com a capa do volume 2 Olha aqui, tá vendo? Muito bonitinho Quem é mais jovem adora figurinha Adulso também gosta de figurinha Mas teve uma prima que veio aqui Ficou doida pra essa edição Eu vou comprar pra ela esse volume Porque ela adorou E ela tá assistindo o Pokémon É uma gracinha E ela adorou as figurinhas Eu achei uma fofura E vem com o marca página Aqui o volume 1 Aqui ó As capas do volume 1 e 2 Na verdade aqui né Assim Elas se completam Tá vendo? Deixa eu pôr aqui pra vocês Tá vendo aqui as capas do volume 1 e 2 Se completando Olha que gracinha É muito fofinho Aqui o volume 1 Ele é um pouquinho mais alto Tá vendo? A lombada é mais altinha né Então aqui deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Eles se completam Deixa eu pôr bem no mesmo ruminho aqui Tá vendo? Que fofura As capas se completam É muito lindo Olha que lindo Que é o detalhe que tem aqui ó No marca página Tá vendo? É a arte das duas capas Se completando Olha Que lindinho Muito fofinho E é ótimo É uma dica de leitura pra todas as idades Tanto jovens Quanto quem é mais velho também Que tem o sentimento de nostalgia Que só Pokémon pode trazer pra gente Eu adorava Pokémon Olha aqui que gracinha Que fica na coleção Muito lindinho né Então aqui ó O volume 1 né Isso aqui é correspondente O volume 2 se não me engano É correspondente aos volumes 39 e 40 Da edição original Que saiu lá no Japão Isso aqui é um volume maior Porque ele é um combo De dois capítulos Correspondentes A edição original lá no Japão né E aqui O volume 1 Aqui a sinopse né Do volume 1 Planos malignos vão sendo Postos em prática Um atrás do outro Enquanto os desafios Da zona de batalha São realizados Na montanha dura Sob ordens do cientista Charon Atran começa a agir E erguer Chamas violentas Além disso Informações que nos aproximam Do mundo distorcido Também vão chegando Este é o mais novo volume Da série Que retrata O intenso arco De Platinum E aqui né Aqui o detalhezinho Tá falando É História originalmente Publicada Em Pokémon Especial 38 e 39 Ah então Esse aqui é o volume 38 e 39 Aqui volume 1 De Pokémon Platinum Referente A história originalmente Foi publicada Em dois volumes né O Pokémon Especial 38 e 39 De 2011 né E aqui o volume 2 Tem aqui a sinopse dele Chegamos ao último capítulo A batalha No mundo distorcido Descobrimos que Giratina Rei do mundo Da antimatéria Tem duas formas Mas o que houve com o Sirius Nossa batalha Extradimensional Acaba envolvendo Até mesmo Chai Min Que finalmente Resolveu aparecer Uma lenda Retratada Com traços impressionantes É mítico Originalmente publicada Em Pokémon Especial 40 De 2011 Então né Esses dois volumes Vão retratar Do volume 38 Ao 40 né Do Pokémon Especial Agora nessa edição 2 em 1 né Enorme Que a Panini Tá publicando Pra gente Muito linda É muito bonitinha Eu adorei A edição Tá muito bonita Olha esse volume 1 Tá enorme Olha a diferença De tamanho É gigantesco Essa edição Tá incrível E ainda vem né Com o marca página E aqui as figurinhas E a continuação Da história Nesse volume 2 Que acabou de ser lançado Tá muito bonita A edição Tá maravilhosa Sem transparências Tá muito bonita É uma edição grande Mas bem confortável De ler também Muito linda E agora né O volume 2 Acabou de ser lançado Se não me engano Esse aqui se não me engano É do checklist de abril né Mas começa a ser enviado Agora em maio A gente tá no início de maio E também uma edição belíssima Tá super confortável De ler De folhear Tá muito lindo Sem grandes transparências Que não atrapalham né Então não atrapalha A nossa leitura Muito lindo Muito lindo mesmo E como eu disse É pra todas as idades Eu acho que algo incrível De Pokémon É que é pra todas as idades Tanto pra quem tem a nostalgia De já acompanhava Pokémon Quando era mais jovem Quer continuar a leitura Quanto pra novos leitores Que tem a oportunidade De entrar no mundo da leitura Com uma obra Que é tão encantadora né Então aqui a parte No final do livro né Além Acaba o Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem O índice Pra vocês verem Como essa edição Tem gigantesca né Além dos detalhes Aqui ó Tem os Pokémons Detalhado E aí aqui né Esse primeiro volume Vai do capítulo 1 ao 14 Né Porque esses aqui São dois volumes né O 38 e o 39 E aqui no volume 2 A gente vai ter os capítulos 15 ao 25 Então é muita coisa São 10 capítulos Incríveis E aqui no início do volume né Tem os detalhes Sobre a história Os personagens Os personagens E também os Pokémons É muito interessante né Então aqui no começo Ele vai mostrar os detalhezinhos Dos personagens E aqui dos Pokémons Pokémon da Platinum Pokémon do Mond E Pokémon do Pearl Muito interessante Muito mesmo Muito lindo Tá lindíssimo Olha aqui que lindo Tá muito bonito Aí você não vê Grandes transparências É uma edição muito bonita Vale muito a pena Eu vou deixar o link Na descrição Pra quem tiver interesse Em colecionar Acabaram de ser publicados Então talvez demore um pouquinho Aqui ó Essa é a capa do volume 1 E do 2 Mas essa capa do volume 2 Vem aqui Pra encaixar melhor Na ilustração Tá vendo Porque aí ele se completa certinho É parte do braço dela Que tá aqui no cantinho Do volume 2 É aqui Aí você encaixa assim Aí a imagem se completa E fica muito bonito Eu achei lindíssimo A ilustração assim Toda junta Mas então Como eu tava dizendo Essa é uma edição Que acabou de ser publicada Então às vezes Acaba demorando um pouquinho Pra aparecer descontos bons Múscula edições Que acabaram de lançar Mas vale a pena Ficar atento A Panini tem bastante promoção De compra 4 Pague 3 Às vezes tem promoção De 20, 30% Quanto mais você gasta Maior desconto Se você compra acima De 200 reais Você ganha 20% de desconto Se você gasta mais de 300 reais Na sua compra Você ganha 30% Então é um desconto Que vai aumentando Conforme você vai gastando mais Então você tem que ficar bem atento Que sempre tem bons descontos Pra quem tem interesse Em colecionar Vale a pena Eu tô de olho pra comprar Agora que já saiu o volume 2 Eu vou aproveitar Vou comprar o volume 1 e 2 Pra minha priminha Porque ela adorou Ela ficou encantada Com as figurinhas E ela tá assistindo Pokémon Ela ficou muito encantada E a lombada é uma gracinha Chama muita atenção De todas as idades Eu também sou uma pessoa Que gosta de lombada colorida Então chama atenção Até de quem é mais velho Fica muito bonitinha Uma lombada enorme Bem colorida Olha que gracinha Muito bonitinho Fica colorido É bonito E é uma edição enorme Tá muito linda É gigantesca O volume 1 principalmente Impressiona Por causa do tamanho E como eu disse Tá com uma qualidade muito boa Eu gostei bastante Uma edição bem tranquilinha De ler Folhear É muito bom mesmo Olha aqui Que gracinha No final né Aqui ó No final Entre um capítulo e outro A abertura do capítulo E aqui os detalhes No final do capítulo 24 E aí começa o capítulo 25 Aqui ó Final do capítulo 21 E aí começa o capítulo 22 E aí tem a abertura do capítulo Então é bem interessante Bem bonitinha a edição Eu adorei Lançamento da editora Panini Os links vão estar na descrição Pra quem tiver interesse em colecionar Então Pokémon Platinum Acabou de lançar o volume 2 Agora é volume 1 e 2 né Que são referentes Os volumes 38 e 39 De Pokémon Special Que foi lançado em 2011 E o volume 2 né Adaptando o volume 40 De Pokémon Special Lançado em 2011 Lá no Japão Bom Muito obrigada por assistirem o vídeo Até o final Se cuidem E até a próxima